Meu pai começou a fotografar com 41 anos, então eu lembro quando eu era pequeno, ele morreu, tinha 16 anos, ele começou a fotografar e eu não tinha nascido, e também lembro quando eu saia com ele de manhã cedo para fotografar São Paulo, por exemplo, ou fotografar alguma coisa que ele achasse legal, interessante, e também quando a gente viajava, no meio da viagem ele parava o carro, tinha uma pilha de telha, por exemplo, ele desceu do carro, ficava lá, olhava, tirava, esperava o sol, ele foi um fotógrafo que usou muito luz, ele usou muito luz, muita sombra, então ele ficava esperando a hora certa do sol e a gente ficava derretendo dentro do carro, enquanto ele ficava lá fora, achando a hora certa de tirar a foto. Às vezes ele voltava no dia seguinte, com outra luz, para ver como é que ficava, então ele ficava, aí ele vinha e trazia para a gente qual ficou melhor, como eu mostrava. E aí eu fiquei com essa coleção dele, ele fotografou até 55, depois minha mãe morreu, ele não fotografou mais, e ele morreu em 66, então eu fiquei com essas fotos guardadas, a exposição também são todas as fotos vintage, né, da época, tem 70 anos, não tem cópia moderna, só tem cópia da época. E o livro foi feito pela imprensa oficial, pela Pinacoteca, e quem fez o livro, coordenou o livro, foi o Diógenes Moura, que é o curador aqui da exposição e da Pinacoteca. O Diógenes, na exposição, a cor que ele pôs na exposição ficou muito bonita, a montagem que ele fez ficou muito bonita. Aí o livro, ficou um livro assim, até didático, eu acho, porque ficou um livro que o Diógenes pegou o negativo original e ampliou ele inteiro, sem o corte que meu pai fazia. E algumas fotos ele pôs com o corte. Então isso daí mostra, bem, acho que é o olhar do fotógrafo. O fotógrafo passa num lugar, num momento, e só ele vê uma situação. E o livro mostra bem isso, quer dizer, mostra o que o fotógrafo viu e o que todo mundo vê. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?